O mês de abril foi o mais seco em várias cidades do Paraná. Gente, isso desde que a medição começou oficialmente em 1998, ou seja, são 23 anos. Por isso o governo do estado decretou situação de emergência hídrica. Essa decisão, ela traz um questionamento. Por que nós chegamos a essa situação? Falta de planejamento e investimento ou falta de chuva? Essa questão divide os especialistas, e a gente também. Bem, agora, dá para responder por que nós estamos passando por isso? Põe no ar. O que estamos vivendo hoje é o preço da falta de planejamento. A Sanepar corre contra o tempo para concluir a obra de mais um sistema que vai abastecer com 38 bilhões de litros de água a Grande Curitiba. Após inúmeros adiamentos, o Miringuava deveria estar pronto há pelo menos três anos, mas segue atrasado segundo o Tribunal de Contas do Estado. E aviso não faltou, né? Desde 2000, 1999, nós já temos projeções mostrando. Só para você ter uma ideia, no Atlas Brasil, que foi publicado pela Agência Nacional de Águas em 2010, tinha um alerta direcionado à região metropolitana de Curitiba em específico, que esse sistema integrado, a garantia da oferta de água para a região de Curitiba, dependia na época do aproveitamento de novos mananciais, e que basicamente o atendimento das demandas não seria possível até 2025. Na Grande Curitiba, os quatro reservatórios que garantem água nas torneiras estavam nesta quarta-feira com 53% da capacidade. O ideal é acima de 80%, mas a previsão do tempo não nos deixa otimistas. O outono e o inverno são os períodos, as estações que chovem menos aqui no estado do Paraná, né? E a perspectiva é que agora no outono ainda continua a chuva abaixo da média histórica, né? Então vamos ter um maio seco, né? Pelo menos nos próximos 15 dias já vai chover muito pouco aqui na região metropolitana, né? E por causa de todos esses problemas, o governo do estado renovou o decreto de emergência hídrica aqui no Paraná. Pelos próximos 90 dias poderão ser criados mecanismos de economia de água. Inclusive agentes da Polícia Militar e do Instituto Água e Terra poderão até multar quem foi flagrado desperdiçando. O novo decreto de emergência hídrica é exatamente para que tenhamos ferramentas, como por exemplo, rodízio e outras ações, que nos permitam aguardar essa recuperação hidrológica do sistema, que esperamos seja o mais rápido possível.